Olá pessoal, tudo bem? Sou professora Larissa Mesquita, sou professora de Geografia e hoje nós vamos falar aqui na nossa vídeo aula sobre terremotos. O que são os terremotos e como eles se formam? Antes de começarmos, quero aqui te fazer um convite bem especial. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho, assim você vai ficar por dentro de todas as nossas atualizações. Vamos lá? Então pessoal, vamos falar sobre terremotos? Que é um terremoto? Um terremoto, que também pode ser chamado de abalo sísmico, é na verdade uma movimentação brusca da superfície, né? São, portanto, eventos geológicos. São as famosas movimentações ou tremores da crosta terrestre. Bom, meninos, esses eventos geológicos chamados, então, de terremotos ou abalos sísmicos, essas movimentações bruscas da crosta terrestre, estão associadas a algumas causas. A principal é a movimentação das placas tectônicas. Você sabe que a superfície terrestre é toda dividida em placas tectônicas, em grandes blocos rochosos e esses blocos rochosos estão constantemente se movimentando. Aliás, eu vou até deixar um link aqui, ó, pra você depois desse vídeo assistir a nossa videoaula sobre placas tectônicas. Lembrando que essas placas, de um modo bem básico, desenvolvem movimentos de convergência, ou seja, de choque, de divergência, ou seja, de separação e de falhas transformantes, que é aquele deslizamento lateral entre elas. Cada vez que essas placas se movimentam, então, ou quando elas se movimentam de uma forma um pouco mais brusca, então, é possível que a crosta trema. Então, pessoal, como essas placas tectônicas estão o tempo todo se movimentando sobre o magma, né, sobre essa parte mais superficial do magma no manto terrestre, muitas vezes as placas se acomodam e essa acomodação pode gerar, então, tremor. É muito mais comum que os tremores estejam ligados às regiões onde as placas tectônicas se encontram, os chamados limites, zonas de contato dessas placas. Mas, embora nesses lugares esses terremotos sejam mais intensos, eles podem acontecer em qualquer lugar, inclusive em regiões distantes de onde as placas se encontram. Bom, mas além da movimentação das placas, ou seja, além desse elemento direto, né, tremores de terra podem ocorrer também em função do vulcanismo, quer dizer, da atividade vulcânica e também a partir da liberação de gases do interior da terra para a superfície. Bom, um terremoto muitas vezes ocorre de forma surpreendente, né, dificilmente os cientistas conseguem prever a ocorrência desse fenômeno. E ele apresenta graus de vibração diferentes. Nós vamos chamar de hipocentro, pessoal, o ponto exato onde ocorre a liberação de energia sísmica. Então, é o ponto inicial, é o ponto focal, onde o tremor ocorreu dentro da crosta. E muitas vezes, acima do hipocentro, mais ou menos na mesma direção, ocorre o chamado epicentro. O epicentro é o local onde o tremor é sentido na superfície no primeiro momento. Então, o hipocentro dentro da terra, onde o terremoto se forma, e o epicentro na superfície, onde o tremor começa a ser sentido. Então, pessoal, para medir a força, a magnitude de um terremoto, são utilizadas duas escalas. A primeira, muito conhecida, a famosa escala Richter, ela foi criada pelo sismólogo estadunidense Charles Francis Richter, em 1935, bem antiga. E essa escala, ela vai medir, então, o grau de magnitude do tremor, a energia liberada ali, para a ocorrência desse tremor. E ela varia, então, de zero a nove. Zero a nove graus. Eu vou colocar aqui na tela para vocês, pessoal, uma tabela para a gente ter uma ideia de como é essa variação da escala Richter. Acompanha aqui comigo. Então, você está vendo aí, ó, que tremores na escala Richter menor que 3,5, geralmente não são sentidos. Entre 3,5 e 5,4 graus, às vezes pode ser sentido, mas raramente causa danos. Entre 5,5 e 6, né, normalmente causam pequenos danos a prédios bem construídos, mas pode danificar seriamente casas mal construídas em regiões próximas. Tremores que estão na escala de 6,1 a 6,9 pode ser destrutivo em áreas em torno de até 100 quilômetros do epicentro. Tremores entre 7 e 7,9 graus é um grande terremoto, então pode causar sérios danos numa grande faixa. E todos os tremores que têm mais do que 8 graus na escala Richter são considerados terremotos enormes. Podem causar graves danos em áreas mesmo que estejam a centenas de quilômetros. Bom, aí você deve estar se perguntando, será que é possível ocorrer terremotos na escala Richter superior a 9? A resposta é sim. Embora eles sejam muito incomuns, o mundo já viu, sim, terremotos que ultrapassaram o ponto 9 da escala Richter. Vou citar dois exemplos para vocês. Um no Chile, em 1960, atingiu 9,5 graus na escala Richter e um mais recente, em 2004, na Indonésia, atingiu 9,3 graus na escala Richter. Inclusive, esse grande tremor da Indonésia de 2004 gerou um tsunami avassalador, que atingiu não só as ilhas ali próximas, mas também boa parte do mundo. A segunda escala de medição de um terremoto, menos conhecida, é a chamada escala de Mercalli. Nessa escala, são avaliados ali o quanto esse terremoto pode destruir, o seu poder de destruição. Nesse caso, varia de 1 a 12, sendo que 1 são os tremores que não se pode perceber, os imperceptíveis, e o 12 seria, sim, o grau maior de destruição de um terremoto que nunca foi registrado dentro dessa escala, quando inclusive uma estrutura de relevo inteira pode ser alterada por conta dele. Bom, pessoal, e a nossa condição? E a condição do nosso país, do Brasil, em relação aos terremotos? O Brasil não é um país de intensos tremores de terra, embora eles aconteçam. E isso é facilmente explicado pela nossa posição geográfica em relação às placas tectônicas. O território brasileiro está todo posicionado no meio de uma placa tectônica, que é a placa sul-americana, longe das suas zonas de contato. Então, isso dá para nós um grande volume de terremotos, mas inferiores a 3,5 graus na escala Richter, ou seja, imperceptíveis. Mas são registrados pelos equipamentos que fazem esse monitoramento, que são os sismógrafos. Então, existem hoje muitos sismógrafos funcionando no Brasil todo e certamente eles estão medindo atividade no sentido de movimentação da crosta, mas de uma forma tão pequena que nem eu nem você sentimos o tempo todo. Bom, mas como eu disse, o Brasil não é um país onde os tremores são comuns, porém eles acontecem. Eles estão muito ligados à presença de inúmeras falhas geológicas que existem no nosso território. Só para você ter uma ideia, no ano de 2020, já foram registrados dois grandes tremores perceptíveis no Brasil. Em Pernambuco, próximo ao arquipélago de São Pedro e São Paulo, um terremoto atingiu mais de seis pontos da escala Richter. Já na Bahia, no município de São Miguel das Matas, um terremoto bem percebido atingiu 4,6 pontos na escala Richter. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado e antes da gente se despedir, vai aqui mais uma listinha de convites para vocês. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, acesse os links na descrição e acesse também as nossas redes sociais. Tchau, tchau!